Notícia está aqui com o prefeito eleito de Guarapuava, Denilson Baitala, pelo PL. Denilson, um resumo aí da sua campanha, de apenas dois meses de campanha e você sagrou-se o prefeito eleito inédito em Guarapuava, uma eleição disputadíssima, né, Denilson? Gostaria que você falasse da tua eleição e também os agradecimentos, né, porque você recebeu muito apoio aqui de Guarapuava, né? Bom dia, agradecer primeiramente a Deus, aos meus amigos voluntários que fizeram essa caminhada junto comigo. Agradecer ao governador do estado do Paraná que me deu a oportunidade de disputar a eleição e ser prefeito de Guarapuava. O meu partido, o PL, que me convidou para ser o candidato a prefeito pelo PL. Ó, bem sincero mesmo, faz 90 dias, minha primeira conversa com o governador, ele me fez o convite junto com as lideranças, eu aceitei e segui a risca, segui a risca o que ele me falou, o governador conhece Guarapuava, muita gente acha que não conhece, mas conhece Guarapuava, me passou, já sabendo das demandas, me passou o que eu teria que fazer, conversar com a população, e eu conheci muito mais a minha Guarapuava. Estou orgulhoso de ser o prefeito da minha cidade, a cidade que eu amo, a cidade que eu vivo, é a cidade que eu quero empreender junto com a população de Guarapuava, fazer uma cidade mais humana, mais justa e mais empreendedora. Quero fazer, dedicar esses quatro anos da minha vida para a população de Guarapuava. Não tenho interesse e ganância por poder. Estou prefeito, agradeço a população de Guarapuava. Quero de antemão agradecer a todos os adversários. Foi um ato democrático, houve esbarrões, houve cotovelada, mas acabou. Agora o Baitala vai trabalhar pela população de Guarapuava. Meu muito obrigado, Guarapuava. Fiquem com Deus, confiem em mim, que eu vou fazer uma gestão voltada para o povo de Guarapuava. Baitala, o apoio do Samuel Ribas e da Leila, nas últimas 24 horas da eleição, foi fundamental também, né, Baitala? É, eu quero agradecer ao Samuel, à Leila, a equipe que andava junto com ele, pela hombridade que tiveram de vir junto conosco. Foi de fundamental importância para nós ganharmos a eleição. Todo mundo sabe como foi, quase, vamos dizer, 105 mil votos, 61 votos de diferença. Assim, eu estou orgulhoso de pegar esses 137 mil, 180 votos, eu fugi o número. Isso, 37, 180. Então, são 137 mil pessoas que votaram no Baitala, que acreditaram no projeto. E também as outras pessoas que não votaram, mas participaram do ato democrático, se sintam orgulhosas. Guarapuava vai ser uma cidade mais humana e mais empreendedora. Esse é o Baitala. Isso que eu vou fazer. Vou trabalhar para a população do Guarapuava. Baitala, qual será a prioridade número um? Porque, pelas pesquisas realizadas, a saúde é o grande gargalo aí da administração pública. A saúde será a primeira prioridade sua? Sim, saúde, educação, moradia. Já conversei com o governador hoje cedo. Nós temos que arrumar a saúde. Nós temos que dar mais dignidade para o primeiro atendimento na saúde em Guarapuava. Todo mundo sabe, eu trabalhei no Hospital São Vicente voluntariamente, conheço um pouco das demandas da saúde, principalmente de Guarapuava. Guarapuava é uma cidade polo da região, recebe todo o pessoal da quinta regional. Vou até o governador, vamos fazer parceria com os outros prefeitos. Nós temos, porque a minha função principal, que eu tinha bem claro, além de fazer esse elo de ligação junto com os outros municípios, é dar um melhor atendimento na área de saúde para a população de Guarapuava. Isso é um compromisso que eu assinei, que eu firmei com a população de Guarapuava. Isso é minha responsabilidade, é o meu CPF que está em jogo. O prefeito Celso Góis te parabenizou e já colocou à disposição para a formação da equipe de transição, antes de você assumir. Você já está pensando na formação, na indicação dos nomes para fazer esse trabalho para levantamento, como é que está a situação financeira e as demais secretarias da prefeitura? Sim, eu tenho amigos de empreendedores em Guarapuava que estiveram junto com essa caminhada e eu mesmo, eu não fujo da minha responsabilidade. Eu mesmo quero ser atuante nisso aí, porque da parte financeira, muita gente me tira o sarro, mas vamos conhecer o Baitala administrador, principalmente o cara que honra dinheiro, porque dinheiro não aguenta desaforo. Dinheiro tem que ser investido na população de Guarapuava. Muito bem, então o Baitala, ressaltar que você não era o aventureiro e você me falou até nas entrevistas, que você é o que vai fazer, não é o que fala, é o que faz. E uma sua mensagem também final aí a todos os eleitores, aos 37.180 eleitores, bem como agora você vai ser o prefeito de toda a cidade de Guarapuava, porque Guarapuava merece mais, né? Eu quero deixar bem claro, a campanha acabou, agora Guarapuava é uma só, a população de Guarapuava é uma, vou respeitar todo mundo. Eu sei que houve umas cotoveladas, um chute na canela, muita coisa doeu, mas eu tenho que ter o discernimento, botar Deus no coração e pensar na população de Guarapuava. É isso que eu vou fazer. Falou, obrigado Baitala e desejo a você um excelente mandato. Jacir Queiroz para o Jota Notícias com o prefeito eleito Denilson Baitala, do PL, e tendo como sua vice, Rosângela Vermon, do PSD. Um forte abraço a todos. Obrigado Jacir, obrigado população de Guarapuava. Podem contar comigo durante esses quatro anos. É isso aí, só vou desligar aqui. Eu vou desligar aqui. Obrigado.